Olá a todos! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal, pessoal. Hoje eu estou aí para estar falando com vocês um pouco mais a respeito do senso demográfico, o que vem acontecendo ultimamente e o porquê que as chances do senso estar acontecendo cada vez ficam menores. Muito bem, pessoal. Se você chegou aqui, já curta e se inscreve, ativa o sininho para receber notificações. Aqui eu coloco aulas para diversos concursos, notícias de concursos em geral e conteúdos da área científica. Muito bem, então vamos aqui à notícia. Vocês estão acompanhando a situação do corte de orçamento que foi feito em relação ao IBGE, um corte bilionário que o IBGE diz que impossibilita a realização do senso demográfico. A gente está aguardando aí. As notícias é que o IBGE está correndo atrás dessa verba, através de uma verba suplementar, já que não vai estar dentro do orçamento, para dar conta da realização do senso demográfico. O grande problema, pessoal, é que as provas já estão marcadas para menos de três semanas. Na verdade, quase duas semanas. E a gente vive hoje no Brasil a pior situação sanitária desde que tudo isso começou. Vocês devem estar acompanhando aí os telejornais, tá certo? Ou seja, pessoal, muito dificilmente o senso vai ser realizado, pelo menos agora, tá certo? Provavelmente eles vão adiar novamente, talvez até reabram as inscrições, tá? Novas inscrições. Eu estava dando uma olhada aí, muitos concursos estão fazendo isso, né? Estão aí dando um tempo, né? Estão adiando as provas e estão reabrindo as inscrições. Isso aí é uma boa até para reabrir aí as inscrições de São Gonçalo, né? No Rio Grande do Norte e de Macaíba, a prefeitura aí, também de João Pessoa, né? Entre vários outros casos aí, né? Que os concursos estão aí parados, né? Infelizmente, pessoal, realmente tem atrasado a vida aí de todo mundo, né? Mas a gente tem que olhar com cautela, com calma para esse cenário todo e tirar aí, né, alguma coisa de proveito disso tudo. Porque eu, pelo menos, acredito que as coisas acontecem e não são por acaso, tá ok? Então, pessoal, era isso a notícia que eu tinha para dar para vocês. O conselho que eu dou é, continue estudando na medida do possível. Eu sei que todo mundo tem as suas responsabilidades, mas, de toda maneira, mantenha-se estudando com sua mente ativa. Porque vocês sabem, é super importante, tá certo? Até para o dia a dia, para a gente conseguir viver, tá ok? Era isso, pessoal. Agradeço a todo mundo que vem acompanhando o canal. Você que vem curtindo, vem compartilhando. Do fundo do coração, lembrando, like toda noite aqui no canal, ok? Agradeço a todo mundo que vem acompanhando. Até a próxima, pessoal. Valeu!